Começou nesta quinta-feira, aqui na Praça do Papa, a Feira Sabores da Terra. Além de sabores, combinado aqui em todas as regiões do Espírito Santo, a feira também traz cultura para a gente. E uma dessas é a história que está no livro do nosso autor, Márcio Miranda, que vai dizer um pouco sobre esse livro, esse detalhe. Traz também uma história curiosa sobre Santa Leopoldina. Falta para a gente um pouco, Márcio. Obrigada aí, Geraldo. Bom, essa é uma literatura amizadora, Leopoldina, e ela tenta trazer, de alguma maneira, um pouco da história do Espírito Santo. Ela faz uma história de aproximadamente 100 anos de história. Eu uso uma figura hilária, descontraída, de um livro. O Corpões de Bolsa é uma peça, uma figura muito conhecida, que é um amigo atrás de um amigo meu. Ademir Krauss, né? E também é que existem outros elementos também de Santa Leopoldina, como a Escola Ingrigem, que é o dono do pico do Chapadão, que é o chope mais alto de Santa Leopoldina. E ele está começando a colocar aqui um discurso entre um alemão, um pomerano e um vampiro, que ele também falava alemão. Só que a discussão dos dois é engraçada, porque apesar de serem duas línguas com a linha anglo-saxônica, eles não conseguem se compreendê-lo no outro. Então, é um recurso literário que eu uso nesse ano. Assim como outras formas também, os livros, os pontos, os países, que têm essa pegada de falar de Santa Leopoldina, da União Local, do Comerano, da Saulo, né? É sempre interessante usar esses elementos. É muito bacana. E o mais interessante desse livro é que será que quem vai ler é uma loucura só, né? Que você estava me contando com a lei. O porquê isso? É, eu só olhou, mas eu não queria fazer isso acadêmico, a respeito do livro, sabia de alguns pesquisadores, então eu consegui, de alguma maneira, resgatar o meu histórico, que é o cano governado do Rio de Janeiro, para a linha dos maiores de abertura, que foi o Robson, que o cara saia de 120 mil marinhos, é isso, né? E o 58º impédio da Universidade do São Paulo, que é o São Paulo e o São Paulo, que é o São Paulo e o São Paulo, e isso em função catilocínico, que é a água que mostra, né? Que é o antígena, que é o emprego, um elemento que não aceita a corte, no momento em que a igreja está agora, né? O inferno é uma nação prodígica, que é o que você vê ali, o reconhecimento do ensaio mesmo. Hoje, de alguma maneira, tem as coisas, né? E isso é bem na temperatura, e isso está dando muito certo. E para quem quiser adquirir o seu exemplar, além da ferna, tem algum outro local, que a pessoa pode estar em poucos, e até, não é para o padrão, mas assim, são, eu acho que eles deixam isso, sem idade, que é muito difícil, porque é difícil fazer mais desempenho nesse recurso, porque a gente está tendo a superar essa questão, mas hoje nós temos aqui, o Jornal do Saulo, que é de uma grande coisa, então, quem quiser adquirir, como eu estou sempre, eu faço questão de autografar, conversar um pouco, suja a obra, e outros elementos, no final de contato, são 100 anos de história, no final de contato, mais agismo, eu vou procurar editora coisa, editora coisa no estagiário, editora coisa, e você vai achar, e vai conseguir mais autoridade, e é só poder contar, que a gente consegue errar muito. Muito obrigado, Márcio, obrigado a todos vocês, é isso aí, se você quiser adquirir esse livro, outros, e além de mais, né, vir à feira, a feira acontece aqui na Praça do Papa, está iniciando hoje, que é para a feira, e vai até o próximo vídeo, então venha para cá, venha participar dessa feira, que por sinal, está muito boa, está bonita, parabéns a toda organização, e recebendo.